Bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. O nosso vídeo de hoje, né, do passo a passo, é esse macaquinho lindo com short saia. Vamos lá aprender a modelagem? Bom, então, eu vou tá fazendo esse macaquinho, né, um macaquinho com short saia, tem uma saia por cima aqui. Eu vou tá fazendo ele nesse tecido aqui, ó, que é um crepe. Ele é bem lisinho, tá vendo? Olha, tem um leve brilhozinho. Olha, ele não tem nada de elasticidade, ele tem uma textura boa, né, que ele não é nem muito grosso, nem muito fino, que seja transparente. Então, dá pra fazer um shortinho sem forrar. O corquinho eu vou forrar pra ficar mais fácil o acabamento, eu acho que fica mais bonito, né? Mas você pode forrar até com outro tecido, se você quiser, se você não quiser forrar com mesmo, né, você pode forrar com outro tecido, não tem problema. Então, tá aqui. Primeira coisa que a gente tá falando, hoje é o nosso último dia de promoção, né, do nosso Black November. Hoje é o último dia. Tem vários cursos na promoção, aqui a gente tá destacando o Show de Moldes, que é o que a gente tem vendido mais, que as pessoas têm gostado muito mesmo, que são 21 moldes, né, especiais, lindos, tá saindo por R$117,60. O preço dele na promoção, né, de lançamento é R$147,00. Então, eu acredito que a gente já tava dando mais um desconto ainda. Se você quiser garantir o seu, é só hoje, né, dia 30 do 11. Amanhã já vai mudar de preço, tá bom? Vamos falar, então, agora sobre o macaquinho. Eu considerei ele de nível de dificuldade intermediário, porque ele tem transferência de pence, ele tem babado, ele tem um pouco mais de detalhes. Mas ele não é difícil, não, tá? Vocês vão ver que é bem simples. Agora, chegamos aqui na parte da base. Eu já tô com a minha base pronta de corquinho e de short. Essa minha aqui tá impressa, como eu sempre explico, porque pra mim é mais fácil. Mas você pode ter as suas da seguinte forma. A base de corpinho, você pode fazer sob medida. Aqui tem um vídeo explicando como que eu faço sob medida, né, você vai tirar suas medidas e fazer. Eu explico tudo passo a passo. Você pode baixar suas bases grátis no site, aqui tem um link também. Ou você pode comprar na máxima, receber na sua casa com frete grátis. Então, você tem, ó, duas, três, três maneiras de você conseguir sua base objetiva, tá? Grátis, baixando, grátis, fazendo sob medida, ou comprando na máxima, recebendo prontinho na sua casa. A base de short é que eu tô utilizando aqui, ela só é no site, só grátis, tá? Pra você baixar, imprimir e colar. Então, aqui tem um link deles também. Aí você vai ter a sua base, igualzinha a minha aqui, ó, já, né, prontinha. Só você colar e utilizar aqui pra gente fazer o nosso modelo. Então, já vamos fazer primeiro aqui o corpinho. Eu gosto de fazer por etapas, né? Então, vamos fazer aqui primeiro o corpinho. O corpinho, eu vou fazer o seguinte, aqui eu já estou com a base que já foi ajustada pra Tati, né, que já tá certinho na medida dela, que aí eu não vou ter que mexer com mais nada. Então, você vai fazer sua base sob medida e ela vai tá desse jeitinho aqui. Se for a base objetiva, você vai ajustar ela pra ficar certinha no seu corpo, tá? Todos os detalhes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui os seis centímetros do cosse. Esse cosse aqui, ó, eu tô marcando ele com seis centímetros, tá? Eu acho que vai ser uma medida boa. Olha, eu vou marcar aqui com a minha régua, que marca seis centímetros, pra agilizar um pouco. Mas, você pode fazer aí com a sua régua a mesma coisa, tá bom? Do mesmo jeitinho que você costuma marcar e passar o traço. Olha, seis centímetros vai ser a nossa, o nosso cosse. Depois disso, eu vou fazer o seguinte. É, eu quero que esse cosse aqui fique reto. Então, eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó, que foi um e meio, e vou passar ela aqui pra cima. Ó, um e meio pra cá, um e meio pra cá. Pra eu refazer aqui, tá? E aqui embaixo, eu vou ligar reto. Porque eu vou fechar e aqui vai ficar um cosse reto. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte das costas, tá frente, aliás. Um e meio, três centímetros. Aqui eu vou fazer também. Olha, isso daqui, gente, a gente pode fazer de várias formas. Eu posso fazer o cosse separado. Eu só quero que vocês entendam o que que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu tô fazendo assim, fechando, pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo, né? Porque a modelagem a gente tem que entender, não é ir fazendo só por fazer. Agora, é o seguinte, que nós vamos precisar, na parte das costas, nós vamos precisar da linha de cava. Então, vou marcar aqui. Linha de cava das costas e linha de cava da frente. Vamos trabalhar, então, primeiro a frente, depois a gente mexe aqui com as costas. Bom, na frente, então, eu marquei aqui os seis centímetros. Depois, agora eu vou fazer o decote. Vou pregar um pedacinho aqui de papel. Eu vou aumentar pra cá seis centímetros. Ó, depois do meio, né? Aqui é o meio. Depois do meio, eu vou aumentar seis centímetros. Aqui, depois da linha de... Ah, eu esqueci de colocar essa medida lá no passo a passo. Vocês coloquem aí, por favor, que aqui é dez centímetros da linha de cava pra cima. Eu esqueci de colocar. Dez centímetros. Ou você pode ver mais ou menos aqui na metade da linha de cava, tá? E agora, eu vou ligar daqui até aqui, curvo. Vou ligar com a minha curva. Não muito curvo, levemente. Eu vou fazer o contrário. E aqui, ó, dessa marcação aqui pra cá, eu vou ligar curvo também. Não vou mexer na cava. Eu vou colocar até aqui, ó. A cavinha aqui continua do mesmo jeito, tá? Agora, já vou passar... Deixa eu ver o que eu fiz mais aqui, só pra gente ir seguindo. Ah, tá. Aqui eu fiz um centímetro de pence camuflada. Pra dar uma ajustada no decote. Aqui, tá? Eu tinha que ter ligado na pence de cima. Aqui, ó. Essa aqui eu vou tirar, eu vou ligar na pence de cima, na pence de busto, tá? Um centímetro de pence camuflada. Agora, aqui, eu vou ligar curvo até nessa parte aqui, ó. Ó, aqui. Tá vendo que eu tô tirando bastante aqui, ó? Vídeo de novo. Depois, daqui pra cima, eu faço assim, ó. Que é curvo, mas... Mais pra dentro. Aqui a gente ajusta na hora que a gente estiver fazendo a cortando, tá? Essa aqui a gente não vai utilizar, porque essa aqui é da princesa. A gente vai cortar até pra cima aqui, né? Então, daqui tá pronto. Nós vamos cortar pra fechar a pence e terminar. Aí, agora, vamos fazer a parte das costas. As costas é o seguinte. Já fiz a linha de cava. Depois da linha de cava, eu vou colocar... É... Aqui, dois centímetros pra baixo. E coloco. Olha, eu coloco assim, ó. Agora, aqui, eu vou colocar meio centímetro pra cada lado, pra eu dar uma ajustada. Eu sempre gosto de ajustar aqui na parte das costas, porque o nosso molde, ele tem uma folga no busto de seis centímetros. Quando eu faço isso aqui, eu estou ajustando um pouco mais aqui nas costas. Dependendo da hora que eu vou experimentar, você pode ajustar um pouco mais aqui também. Eu, no momento, vou ajustar só aqui, tá? Prontinho, então. Aqui, a parte das costas já tá pronta. Né? Que aqui eu coloquei dois centímetros. Aqui, eu meio esqueci de colocar no molde, dois centímetros. Mas sempre eu tô fazendo isso, né? Acho que vocês já nem estranharam. É... Agora, então, as costas já tá prontas. Aqui, a gente vai só recortar. A frente, nós vamos recortar também. Mas a gente vai ter que ainda só separar essa parte aqui, ó. E fechar as penças. Vamos lá, então. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou cortar aqui maior, pra poder fechar essa pence aqui. Então, aqui, essa parte de baixo, do coce, eu já vou separar, pra gente fechar a pence. E dá tudo certinho aqui, ó. Aqui vai ser tecido dobrado, né? Aqui, nessa parte, é tecido dobrado. Aqui, eu fecho essa pence. Ó, aqui, tecido dourado. O coce, a gente entretela, né? Coce frente. Duas vezes tecido. Se bem que aquele, ali, tá bem grossinho. Não sei se eu vou entretelar, vou ver. Aqui é aberto, né? Que a gente vai pôr o zíper. Lembrando que tudo tem que estonar a margem de costura. Ó, pós-costas. Agora, nós vamos cortar essa parte aqui, pra cima. Essa parte do túmulo, a pence aqui, a gente corta ela fora. Vamos fechar essa pence aqui. E aqui, eu corto por fora. Aqui também, eu vou cortar, vou fechar essa pence camuflada. E aqui, eu vou ajustar aqui, né? Essa, ó, tá bem que ela ficou um pouquinho aqui mais fundo, né? Eu vou vir e vou ajustar aqui, ó. Vamos colocar aqui os fios, né? Esse aqui, o fio é paralelo aqui, né? A gente, eu vou colocar no tecido dobrado, esse aqui o fio tá certo. Vamos colocar aqui, ó. Então, esse aqui, a parte do fio, é frente, quatro vezes esse tecido, que eu vou fazer forrar. Aqui, eu vou colocar o meu esquadro, que essa parte aqui é reta, eu vou colocar o esquadro aqui, pra fazer o fio. Ó, frente, quatro vezes tecido. Eu esqueci de colocar a alcinha ali também, a alcinha a gente pode fazer, se eu vou loter, ou então, uma alcinha de um centímetro mesmo. Ah, já vou colocar aqui também o fio, ó. Eu gosto de deixar o fio em todos os moldes, que na hora da gente cortar, não tem perigo de errar. Aqui, eu vou colocar uma marquinha, pra gente saber, pra costurar essa parte nessa, tá? Costas, quatro vezes tecido. Costas, quatro vezes tecido. Então, aqui já posso cortar também. A frente fica prontinha, é só a gente depois fazer a alcinha. Frente prontinha, frente, costas, corpinho pronto. Então, agora nós vamos passar pra fazer o short. Vamos lá, já tá pegando aqui a minha base de short. E eu vou conferir, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir, né? Você já vai tá com a sua base, que foi conferida e que foi ajustada para a sua medida. A questão da cintura, gancho, essas coisas a gente tem que conferir, né? Porque nem todo mundo tem as medidas iguais, pode ter alguma diferença. Então, eu vou conferir esse gancho aqui, com o gancho da tarte, pra ver se eu preciso mudar alguma coisa. Aqui, ó, aqui deu 36,5. Aqui deu 65. Então, é 65, que deu o total da tarte é 71. Então, eu tenho que aumentar 6 centímetros. Eu tenho que aumentar 3 centímetros na frente e 3 centímetros atrás, pra ficar... Olha, 3 centímetros pra ficar com o tamanho certo dela. Então, eu tenho que aumentar 5, pra ficar uma folga aqui embaixo. Então, eu vou aumentar 5 centímetros, tá? Pra dar o valor do gancho dela, mais 4 centímetros de folga. Aqui, eu vou continuar essa linha reta. Aqui também. E aqui, eu vou pegar a mesma medida que tá aqui, ó. 10. Vou colocar aqui em cima. E vou ligar a cor. Aí, a medida vai ficar certa, né? No quadril dela, ele já com a folga, que a gente precisa pra macacão. Macacão, ele não pode ser muito justo, porque a pessoa vai movimentar e vai... É de alcinha, até que nem tanto. Mas, quando o macacão é mais... Que ele é mais... Que eu comando, alguma coisa assim. A hora que a pessoa vai movimentar, ela fica travada. Vou aumentar aqui na parte das costas também, os 5 centímetros. Só que aqui na parte das costas, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que subir essa pence, né? Então, eu vou marcar aqui. Vou marcar a medida dela. Ó, vou subir 5 centímetros. Então, eu vou subir 5 aqui. Vou marcar a quantidade que tem aqui de pence dela, ó. É 1,5 pra cada lado. Então, 1,5. 3. Eu vou marcar primeiro essa pence. Vou subir ela um pouquinho aqui também, ó. Pra ela não ficar muito comprida. Agora, eu vou fechar essa pence. E vou riscar os 5 centímetros com a pence fechada, tá? Ó, desse jeito aqui. Vou precisar de colocar um pouquinho de papel aqui. Ó, agora eu vou aumentar 5 centímetros com a pence fechada. Agora, eu venho e marco aqui, ó. Daqui até aqui, deu 8,5. Eu venho com a mesma medida e coloco aqui. Daqui até aqui, até aqui, na pence, deu 10,2. Eu venho e ponho a mesma medida aqui. Aqui você pode passar a carretilha, pra ficar mais fácil pra você cortar. Saber onde tem que cortar. Ó, agora aqui, a gente vai ligar de novo aqui, na pence, ó. Tá vendo como que mudou aqui, ó? Então, a parte das costas aqui já tá pronta. Aqui a gente vai aumentar só um centímetro pra bainha, porque a bainha ali é bainha de lenço. Então, bainha de... É... Um centímetro, né? Pézinho de máquina. Eu acho mais bonito quando a gente faz a bainha larga, mas eu tô seguindo o modelo. Olha, shortinho prontinho. É só a gente fazer aqui agora o buraquinho, né? Pra pence. Agora, então, a parte da frente, a gente vai fazer a sainha e vai fazer ainda o bolso, né? Marquei aqui oito centímetros, depois marquei doze pra boca do bolso. O bolso é só na lateral. Olha, você pode medir com sua mão aqui, se você quiser colocar maior, mas doze tá um tanto bom, tá vendo? Aqui, daqui pra cá, pra baixo, eu vou colocar vinte e cinco centímetros. Pode colocar até mais. Eu vou colocar até na linha aqui de... Essa linhazinha aqui de quadril, tá? Porque como eu aumentei pra cima, ele vai dar vinte e seis. E aqui, ó, pra lateral, eu vou colocar dezoito centímetros. Dezoito até aqui. Então, é que vai ser o nosso bolso. Vamos copiar ele com carretilha. Olha, não se esqueça, né, de curtir o vídeo, se você tiver gostado. De se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Aproveite agora, vai lá e faz isso. É muito importante pra gente, né, pra gente estar sempre trazendo conteúdo relevante pra você, tá bom? Aqui. E aqui. Fio. Bolso, quatro vezes tecido. Posso terminar de cortar aqui. Prontinho, então, o molde da frente. Agora, a gente vai utilizar esse molde aqui pra gente fazer a outra parte que eu falei. Ah, a única coisa que eu esqueci é que quando vocês forem pegar o seu molde aí de short, porque o molde que eu disponibilizei é gratuito no site, ele não é reto aqui. Mas você vai pegar o seu esquadro e vai colocar ele reto, tá? Você vai colocar, você pode medir nessa linha aqui de fora, ó, a linha do fio, por exemplo. Você pode medir e colocar ele reto. Ele tem que ficar, pra macaquinho, ele tem que ficar reto aqui em cima. Tem uma playlist onde eu ensino isso tudo. Eu vou deixar essa playlist pra você aqui, pra você ver como que você confere esse gancho, como que você altera, como que você coloca ele pra mais, como que você diminui, como que você coloca reto pra macaquinho. Essa playlist eu tô explicando tudo sobre essa base de short e as alterações. Vou deixar pra vocês aqui, tá? São, acho que, sete aulas. Desde baixar o molde até você trabalhar com ele, fazer os ajustes tudo direitinho. Então, eu vou deixar aqui pra você, pra você não perder nada, né, desse ajuste aqui. Não vou fazer nada errado no seu molde, tá bom? Então, vamos aproveitar esse aqui pra gente fazer, então, a outra parte, a saída de cima, né? Bom, então, eu peguei o papel já, coloquei aqui, ó, junto, rente, né, com a barra aqui. E vou riscar essa parte aqui do molde, ó. Vou riscar. Eu preciso aqui dessa parte de cima. Ó, de cima, onde que eu vou encostar a sainha. Eu vou marcar esse meio aqui. Ó, e vou desenhar aqui também, é, essa partezinha do bolso que eu vou precisar dela. Isso tudo aqui. Eu vou marcar aqui também, onde que é o gancho. Porque o gancho dela é mais ou menos aqui, ó. Pra ficar escondidinha, a gente tem que colocar mais ou menos aqui, ó. Porque essa parte aqui vai pra dentro, né? Então, eu quero que na hora que passar a partezinha, a linha curva, que tampa um pouquinho aqui o gancho. Então, eu tô colocando aqui, ó, mais ou menos, uns dois centímetros pra cima do gancho mesmo, tá? Isso aqui só pra gente, pra facilitar na hora da gente fazer aquela curva. Eu vou pegar esse molde aqui de novo. Vou colocar ele aqui. Só pra eu saber, ó. Ele tá vindo até aqui, né? Então, eu vou acabar de chegar essa linha aqui. Ó, reto, né? Vou dar uma setência nessa linha aqui reta. Seria até aqui pra ele ir até na outra ponta, na outra cintura, na outra costura. Só que eu vou tirar seis centímetros, ó. Então, eu vou diminuir seis centímetros. E agora, aqui embaixo também, eu vou diminuir dois centímetros. Dois centímetros. E eu vou ligar a curva, agora passando por aqui, vindo até aqui. Você pode fazer com sua curva, você pode fazer a mão livre assim, você pode fazer como você achar melhor. Eu, tem horas que eu prefiro fazer a mão livre. Ó, então aqui já tá a nossa sainha. Eu vou precisar agora de fazer uma separação aqui de cinco centímetros, olha. Cinco centímetros pra poder fazer o babadinho. Você pode fazer com uma régua, né? Ou uma curva, se você quiser. Agora eu vou cortar aqui, então, por fora. Vou fazer aqui a marcação do braço, no bolso. E agora eu vou tirar... Ah, vou fazer o fio aqui também, tá? Que esse aqui também tem fio. Vou colocar aqui a régua. Viu? Frente. Uma vez por cima. Agora nós vamos separar essa partezinha aqui, ó, pra gente fazer o babadinho. Esse babadinho aqui tem pouco volume, ele é bem pouquinho mesmo. Por isso que eu separei só algumas partezinhas dele, olha. Eu nem marquei, porque essa parte aqui, vocês podem observar, que essa parte aqui, ó, ela nem tem volume. Então, eu já comecei a fazer um risco aqui bem embaixo, ó. Tipo assim, uns... Aqui, ó, quinze centímetros. E aí eu fui fazendo as marcações bem pouquinhas mesmo, ó. Porque aqui a gente não vai fazer muito volume, ele não tem muito volume. Ó, eu vou pregar ele no papel da mesma cor, mas vocês já estão me acompanhando aí, né? Vocês sabem como que é que a gente faz, ó. Eu vou pregar essa parte aqui. Aqui eu vou abrir ele dois centímetros. Ó, vou abrir dois centímetros pra fazer o babado, tá? Ó, aqui na abertura, vou colocar dois centímetros. Ó, coloquei dois centímetros aqui. Agora eu vou cortar. Olha, tudo a gente tem que colocar margem de costura, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem que colocar margem de costura aí de barinha. Então, se você cortar aí desse tamanho aqui, ele vai virar um babadinho muito menino. Então, tudo a gente tem que colocar margem de costura. Prontinho, então, o babado, né? Aí a gente vai cortar uma vez só também no tecido e vai pregar ele aqui, ó. E aí ele vai ficar dando essas ondinhas aqui pequenininhas, tá? Ó, o babado. E uma vez esse tecido. Bom, tá prontinho, então, né? Terminamos o nosso molde. Bem fácil o passo aí, como eu falei. E agora, baixe o seu passo a passo. Aqui em cima eu vou deixar o link pra você. Na descrição do vídeo também tem link pra você ir lá no nosso site e baixar o seu passo a passo. Mesmo que você não for imprimir, é bom pra você seguir, pra você guardar, né? E se você imprimir, você fica tendo a sua revista completa. Nós já estamos no passo a passo 80, né? Então, tem bastante coisa pra você colecionar e aprender muito. Aqui eu falo sobre os tecidos que dá pra você usar, a quantidade. Eu ainda não cortei o meu, mas eu coloquei mais ou menos 1,50. Assim que eu cortar, eu falo pra vocês a quantidade. 1,50 é pra ter tamanho menor, né? O tamanho maior vai ser em volta de uns 2 metros. Tecidos, eu falei aqui, sarja leve, linho, crepe new look, crepe valentino, mescla, prada, viscolinho, viscose, mais encorpada. Então, não perde amanhã o vídeo da costura com bastante informação interessante pra você, tá? Pra você aprender a fazer esse modelo. Não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você não tem inscrito ainda. E até amanhã, até a próxima aula. E até amanhã.